No Pokémon Pocket a gente poderá fazer vários, vários decks mesmo, mas nem todos os decks são decks competitivos e eu poderia dizer que eles são mais for fãs. E nesse vídeo eu gostaria de comentar com vocês alguns decks que se você gosta muito daquele Pokémon, ele seria aí mais for fã do que competitivo. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal do NEM de Pokémon Pocket, porque continuando a nossa saga de vídeos diários, né? Eu trouxe aqui 15 decks mais populares, ou seja, são decks mais competitivos, se vocês não viram, eu vou deixar aí nos cargas também. E também nesse vídeo, lembrando que mesmo que você, ah, eu falo alguma carta aqui que você, ah, eu já tive vitórias com ela, você poderá ter vitórias com vários decks aqui, porque muitas das vezes depende também de sorte e vantagem elemental. Então tem algumas variações, até mesmo com decks for fãs, igual eu já joguei com deck de Onix, consegui ter vitórias. Então assim, é super de boa, mas vai ter aqueles decks que são mais inclinados para ter maior taxa de vitória do que outros. E mesmo que a gente tenha aí um hype em alguma carta, em alguma temática, eu fiz algumas experiências com alguns, tem outros que eu nem cheguei a jogar, mas já sei que não deve ser boa ali e gostaria de compartilhar com vocês. Os que eu já joguei, eu vou comentar aqui também, beleza? Então bora aí começando no primeiro, que vai ser talvez aí o mais polêmico do vídeo. Então vamos começar aí já com o polêmico, Dragon Knight, tá? Dragon Knight, inclusive, ele tava lá nos 15 decks populares, dá pra você tirar uma vitória. E de todas as cartas aqui, ele vai ser um dos melhores, porque o Dragon Knight, quando você consegue invocar ele, é uma carta muito AP, é uma carta que consegue às vezes derrotar 2, 3 pokémons do inimigo, e a gente sabe, né? Se derrotou 3 pokémons do inimigo, a gente teve uma vitória. Se foi 2 pokémons e rolou 1 EX ali, a gente também tem a vitória. É uma carta muito boa. O problema é conseguir descer ele, é uma carta que não tem ali um suporte pra gente gerar energia extra, que a maioria dos decks competitivos tem energia extra, né? Então, por isso que é complicado, ele tem ali 4 de energia, demora demais você jogar ali o Dragon Knight. E até jogar o Dragon Knight, você tem que ter outras estratégias ali. Tem a estratégia do Weezy, que você só coloca ali as energias, as 4 energias no Dragon Knight, né? Até ele evoluir e tal, você tem que pegar ali as 3 cartas. Então, é muito complicado. E ainda, depender, raramente acontece, mas já aconteceu comigo, de sair 4 energias elétrica. E assim, eu não consegui usar o meu golpe do Charizard, do Charizard do Dragon Knight. Então, é bem complicado. Tem alguns fatores de RNG, dá pra tirar Forfun, dá pra tirar algumas vitórias, mas de longe você não deve ver esse deck aqui, pelo menos de agora, né? Compete de falta aí alguns suportes, alguns geradores de energia pra dar aquela acelerada. No momento, ele é um deck bem lento mesmo, tá? Todo deck pesado, que é custo de energia mais alto, tipo Mewtwo, Charizard ou Blastoise, por exemplo, até mesmo Venossauro. Todos esses decks são geradores de energia, coisa que o Dragon Knight não tem, se tornando um deck de 3 estágios aí, bem Forfun, né? Mas é um deck que, dos todos que eu vou citar aqui, é o que eu mais gostei de jogar. E indo para o próximo, é o Nidoking e o Nidoking, né? Eu cheguei a fazer os testes, só tenho um de cada também, né? Mas deu pra ver, quando eu consegui descer eles em campo, eu praticamente vi ali que é lento, o dano deles não é tão legal. Tipo, 3 estágios pra causar um dano aqui que não é tão satisfatório assim. Então, o Nidoking e o Nidoking, que eu vou contar como um deck aqui, tá? Um deck de escuridão, é um deck de escuridão que eu não achei interessante, tá? Então, é um deck que, normalmente, você vai usar 2 temática, né? De pokémons de estágio 3, tanto o Nidoking quanto o Nidoking, você pode usar apenas um. Mas o legal do deck é utilizar os dois, mas não achei tão legal. Talvez, quando lançarem aí uma versão mais X, que tem muitas cartas aqui que não tem versão mais X. Então, eles poderão ser salvos em futuras atualizações, lançando a sua versão X, né? Então, a gente tem um Gengar normal e o Gengar X, Charizard normal, Charizard X, você vê que o X é bem roubado. Mas aí, o Dragon Knight, ele é legal, mas ele é custoso, né? Falta suportes pra ele. Não que ele seja ruim, mas ele não se não é X. Mas Nidoking, Nidoking, só se você for muito fã mesmo. Então, indo pro próximo, é o Onix. O Onix é uma carta de estágio básico. Quando tem carta de estágio básico no metagame, temos o Pikachu, temos o Mewtwo, temos o Articune. Então, são cartas básicas que são bem interessantes. Mas aqui, é muito lento. Embora o Onix tenha ali a carta do Brock, né? Que gera ali uma energia extra. Mas o custo de recuo, acho que o que mais prejudica aqui o Onix, é o custo de recuo 4, né? Se ele tivesse um custo de recuo, pelo menos 2, seria até interessante. Você já começaria ali com uma carta bem tanque, com dano mais ou menos. E quando ele estiver falecendo ali, você já poderia recuar ele também. Ou deixar ele ali mesmo, né? De oferenda, já que ele também não é um EX e gera apenas um ponto para o inimigo. Mas o recuo 4, e é isso. Recuo 4, e depender da carta do Brock, para gerar mais energias extras também, é uma carta que deixa ali bem mais ou menos. E quando você pensa em outras cartas do deck de lutador, ele fica muito mais atrás também. A Maruak, a Almachemp, por exemplo. A mesma forma que eu vou contar como um deck aqui também, o do Golem. Tanto o Onix quanto o Golem. O Golem eu não cheguei a testar, sim, eu só tenho um Golem. Então, não que eu tenho um Golem, eu tenho um Jododh até hoje. Então, eu brinquei ali e eu vi que as vezes que eu vinha ali com a rotação boa na mão para testar o Golem, ainda continuava muito lento, né? Então, mesmo que você tenha ali dois Brocks, pô, já vou pegar ali no meu terceiro turno, né? Já tem um Golem, já causando 150 de dano no inimigo. É legal, embora ele perca ali bastante vida, né? O Golem só vai dar normalmente dois ataques. Mas ainda é um estágio 3 e é isso. Tem um gerador ali de energia, mas ele perde muito para o Machemp. O Machemp é muito mais constante ali. E é isso, o Machemp tem um lance que se é X, o Golem não. Mas esse Golem realmente não vale a pena. O deck de lutador, se vai ver mais, é Maruak, Machemp, sendo os top pokémons, né? De dano ali. E no paro próximo é o Alakazam. O Alakazam também, ele é muito estável. Ele é outro pokémon de estágio 3, tá? Ele causa 30 de dano para cada energia no pokémon inimigo. Então, se o pokémon inimigo tem 3 energias, ele vai causar 90 mais 60. Pô, 150 de dano. Muito legal. Só que o que acontece? Pô, a gente já tem outros decks, né? Por exemplo, o deck do Mewtwo, tá? É 4 de energia. Mas aí ele vai causar 150 de dano garantido. E sendo que o Alakazam, se o pokémon inimigo não tem muita energia, ele vai causar muito dano. Normalmente também, né? Pokémons que não tem muita energia, não tem uma vida tão alta assim. Então, dá para dar aquela balanceada. Mas eu acho que é muito inconstante. Até mesmo se você tem ali um Alakazam em campo, o inimigo pode botar algum tanker ali e começar a tankar. E ele não dá um hit kill. Porque ele ainda está gerando energia. Ou ele pode deixar aquele outro pokémon ali para ser recuado. Futuramente, quando ele prepara um outro pokémon para dar um hit kill. E ele ainda tem uma vida bem baixa, assim, para um pokémon de estágio 3, 130. Então, é muito for fun para fazer um deck hoje de Alakazam. Realmente, eu não gostei de jogar. Ainda mais sabendo que a gente tem a opção de Gengar. Que é também de estágio 3, que é bem OP. E também do Mewtwo. Lembrando, né? Ele tem a vantagem de não ser um AX. Mas não é tão perigoso assim para o inimigo. No pará próximo, são aqui os decks de Eevee, né? São cartas até interessantes. Dá para você tirar algumas vitórias. Depois do Dragonite, eles não seriam como o top pokémon, assim, nos decks. Mas os decks que a gente tem hoje competitivo, eles não entram, né? Então, eles poderiam ser uma segunda opção de pokémon com dano. Mas, sei lá, você vai querer colocar alguns suportes iniciais. E, depois, você vai querer colocar o boss do... Que seria o Blastoise, seria o Charizard, seria ali o Arcanine. Seria ali também o Elétrico, seria o Pikachu ou o Zap do Saka. Então, as três evoluções do Eevee, que seria o Joachun, Vaporeon e também o Flareon. Eles, infelizmente, embora que sejam cartas até ok, tá? Eles não são ruins, no geral. Mas, nos decks que a gente for fazer, é somente... Ah, vou fazer um deck de Joachun, né? Porque você não pode nem botar vários Eevees no deck, você pode botar dois Eevees. Então, não dá nem pra você fazer seis Eevees com dois Joachun, dois Flareon e dois Vaporeon. Eu acho que seria um deck bem legal. Mas, pela limitação de colocar apenas dois Eevees, então, você vai fazer um deck elétrico de Joachun, um deck elétrico de Vaporeon, um deck elétrico... Ó, o deck... Eu falei tudo elétrico? Deck elétrico de Joachun, deck de Água, de Vaporeon e deck de Fogo, de Flareon. Então, você vai ficar mais limitando eles, assim, normalmente, eles não vão ser o boss do seu deck também. Embora o Joachun é bem rapidinho, né? Vaporeon e o Flareon é mais ou menos. Vaporeon tem aquela suporte ali da Misty, que dá aquela acelerada ali quando ela dá aquela moral pra você, né? Gerando energia extra. Não são cartas ruins, mas os decks que a gente encontra hoje, eles normalmente não se enquadram muito bem. Vaporeon custa muito alto de energia, Flareon custa muito alto de energia. E os melhores decks de elétrico hoje é do Pikachu. Então, se você tiver o Eevee, ele não conta como carta pra potencializar o dano do Pikachu. Por isso que o Joachun não está no deck do Pikachu. Porque aí você tem que colocar o Joachun para o Pikachu causar ali os seus 90 de dano. Então, tem essa problematização, assim, do Eevee não ser considerado um Pokémon elétrico. E aí, flopa ali o dano do Pikachu. Então, são cartas bem legais, mas os decks hoje competitivos não utilizam eles. Mas dá pra você usar como for fun, que são cartas bem interessantes. Falando de deck de Pikachu, por que não é versão do Raichu, né? Existem decks aí de Pikachu competitivo com o Raichu também, né? Que usa ali o Pikachu normal. E aí, porque o Pikachu é X, o Raichu não é compatível, né? Então, o Raichu, ele é interessante. Por causa que você usaria ele mais como finalizador. Ou seja, ele é muito situacional. Você vai usar, normalmente, às vezes, a carta do treinador do Raichu, né? Que ele transfere todas as energias ali pra ele. E aí, ele finaliza. Então, é muito situacional. E muitos dos decks elétricos não utilizam ele. E fica se tornando mais um deck for fun. Vai ter deck do Pikachu que vai usar Raichu. Mas vai ter muitos, mas muitos mais decks que tem o Raichu, inclusive, né? Mas, vira e mexe, vai ter um Raichu ali como um Coringa. E se você quiser fazer um deck, realmente, de Raichu e tirar o Pikachu SX, né? Como o boss, pra você criar, não, quer realmente um deck de Raichu. Ele vai ser a carta principal. É muito inconsistente. Ele depende da sua carta treinador. Já que você usa ali o treinador pra gerar as energias pra ele. Já que o Raichu, depois que ele atacar, ele, literalmente, vai perder todas as suas energias. E vai ter aquela morosidade pra gerar mais energia. Então, ele é muito finalizador. Ele tem um Recu 1, né? Pra essa estratégia. Eu dou o Hit Kill na próxima vez, eu recuo ele pra colocar outro Pokémon. Só que é uma mecânica muito lenta. Hoje, no game, você ficar fazendo isso. E mecânicas lentas, hoje, normalmente, estão bem, como posso dizer, não no metagame. Acho que o mais lento é de planta, né? Que a gente tem a Erika ali, pra deixar a luta mais longa com a cura adicional de 50 pontos de vida. Mas, os outros decks, a maioria, não temos aí tanta vantagem de ser tanque. Por que o Raichu é interessante? É porque ele é estágio 2 e causa 104 de dano, né? Se não me engano, ele é o Pokémon de estágio 2 com maior dano. Tem gerador de energia, que é a carta treinador lá. Pokémon é elétrico. Então, ele é bem perigoso. Pode dar um Hit Kill assim, antes que o inimigo coloque ali no seu estágio 3, saca? Então, é bem da hora essa estratégia. Só que, pra combate, tem que ter o Magneto Magnemite, a evolução deles, que eu esqueci o nome, pra ficar gerando energias extras ali, pra transferir pra ele. Então, é um pouco mais complicado, se tornando aí bem Forfã. Outro que você poderá ter de Forfã é o Lictang. É mais um de moeda, ele pode causar até mil de dano, coisa que pode acontecer, mas ele pode causar zero de dano. O problema do Lictang é que ele é custo 3 de energia, e a moeda e a maioria dos jogadores não gostam de tentar a sorte aí para ter a sua vitória. Mas é uma carta que dá pra você não no... A gente não tem ranqueado ainda, né? Então, dá pra você brincar ali e tentar alguma sorte de deck da moeda. Se a gente, em algum momento, tiver algum suporte para moeda, a garante um acerto de moeda o primeiro, a garante dois acertos de moeda. O Lictang poderia ser um combo até legal, o problema dele também é o custo e os pontos de vida que são aí bem medianos, né? 90 é um custo de vida ali bem mediano. Então, por isso, é mais um deck Forfã que eu indicaria aqui pra vocês. O Goduck também é a versão Starm, né? Mais barato que a gente utilizaria ali no deck de água. A vantagem do Goduck, que eu não achei aqui nesse site, mas ele é uma carta que causaria 70 de dano, se não me engano, é 80 ou 90 de vida. E é isso, o Goduck é uma Starm com um pouco de menos dano, um pouco de menos vida, mas ele não é X. Mas, né, pensando estrategicamente, não rola de substituir o Goduck por uma Starm, ainda mais a Starm, que é roubadíssima, com recuo zero, né? Se você é fã do Upside aqui do Goduck, fica aí a guardar a versão dele é X, porque o Goduck é literalmente uma carta normal, que faltou ali um efeitinho, já que ele não tem um efeito ali, né? Ele só é dano e pronto. Então, dano mediano, ele é quase uma Rapidash, por exemplo, só que ele é custo 2 de energia. Se ele fosse custo 1, ele seria um Sandslash, né? De água, então... Só que a gente tem a versão Starm, e, por exemplo, o deck de lutador não tem uma versão Starm, assim, como o Upside. Teria o Maruaki, que é mais moedinha, né? Mas seria um Sandslash é X, talvez. Então, por isso que o Goduck também é um outro deck bem for fun. E eu era muito fã do Goduck no anime, muito. Outro também que é bem for fun, mas a gente encontra direto aí, é o Garados, né? O Garados tem muitos jogadores que arriscam a Misty tentar ali a sorte, 4 de energia. É um estágio 2, né? Um estágio 2 ali, que vai causar stand de dano e ainda atrasar o inimigo, retirando uma de energia ali do seu Pokémon ativo. É um Recurgo 4, né? Então, é o tanto de energia que ele gastou pra dar ataque. Depois você pode anular ele, gastando todas as suas energias ali. Tem uma vida legal. É uma carta que chama bastante atenção. Mas se depende muito de muitas moedas da Misty pra dar aquela mitada ali com o Garados. Mas é um outro deck aqui que eu diria que é legal, né? Dá pra você tentar uma sorte ali. Eu acharia até melhor do que o do Garados, porque tem o suporte da Misty ali. Mas conta muito com aleatoriedade. Pensando que a gente já tem uma Starmic com custo 2, já causa ali 90 de dano. Tem quase ali a mesma vida do Garados. Então, tem essas problematizações. O Garados, como vantagem, ele é uma carta normal e não é X. Então, gera ali um ponto. Mas ter um desempenho bom ali com o Garados não vai ser tão bom. Igual é um Blastoise, uma Starmic e até mesmo um Articuno. São 3 cartas ali, bem atrativas. Um custo de energia menor pra competir aí com o Garados também. E pra fechar, vamos conhecer aqui o último deck. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição. Se possível, compartilhar. E lembrar, né? Se você quiser dar aquela moral extra aqui pro canal. Se for comprar alguma coisa na Amazon, ao invés de entrar no aplicativo ou no site da Amazon, usa o meu link associado. Depois que você clicar no meu link e entrar no site da Amazon, comprando qualquer coisa, a Amazon dá uma comissão de indicação aqui pro canal. Eu agradeço muito quem fortalece aí o canal, ajudando desta forma. E se quiser trocar ideia com outro jogador de Pokémon Pocket, link na descrição do grupo de zap. Beleza? Então, bora conhecer o último deck aqui. É o deck de treinador, né? Alguns de vocês não conhecem aí o deck de treinador. Mas eu vou dar a cal aqui do deck de treinador. Tem aqui um dos melhores decks que eu testei aqui do deck de treinador. É o do Articuno, tá? E como que funciona o deck de treinador? Você literalmente vai colocar duas cartas básicas e 18 cartas de treinador. Ou seja, você sempre vai comprar uma carta básica. E aí vai ser aquela carta que você vai colocar. É Articuno, é a melhor opção. Mas já ouviu falar de deck, por exemplo, de Mewtwo. Já testei deck de Mewtwo. Já testei deck também dos hábitos. Não, mas já ouviu falar dos decks hábitos. Eu não tenho os hábitos EX ainda na minha conta. Então, literalmente, se você pegou dois Articuno, acho que vale super a pena aí dar aquela testada. Dá pra tirar algumas vitórias. Afinal de contas, é um Articuno em campo. E tem o suporte da Mist, né? Então, se a Mist dá boa ali, gerar pelo menos duas moedas pra você. É muita chance de você já ter uma vitória. Porque o Articuno vai começar a causar ali 80 de dano já, tipo, no primeiro ataque. Pode já dar kill ali no Pokémon do inimigo antes mesmo dele evoluir. E ele ficar com as cartas de evolução tudo na mão. Porque ele não vai conseguir, né? Manter ali o estágio 1. Então, o deck treinador é um deck que dá pra utilizar. Mas depende muito se o deck do inimigo também for mais lento. Eu já tive ali algumas vitórias com o deck treinador. Tem uma taxa de vitória até interessante. Talvez ali uns 50%, mais ou menos ali, do Dragon Knight também. Nas vezes que eu testei com o Articuno, né? Com o Mewtwo que eu testei e não foi muito bom. O Mewtwo foi abaixo ali, 50%. Mas deu ali pra brincar também. Mas, no geral, é um deck bem for fun. Deck de treinador, tá certo? E é isso, galera. Esse, então, foram alguns decks for fun, né? Então, se você quiser brincar ali com o deck, fica à vontade aí em testar. Mas, pra falar que é um deck competitivo, eu não acharia que fosse daquelas missões. Ah, ganha ali X vitórias por dia ou por semana. Não seria aquele deck que iria adiantar o seu tempo. Mas, se você quiser brincar, fica à vontade que dá pra brincar, né? Eu mesmo aqui no meu canal, tenho testando aí vários decks for fun, né? Igual eu já trouxe aqui pra vocês, né? Deck Geonics. Já trouxe deck de Vaporeon, de Cabotops. Então, Wigglytuff. Já trouxe uns decks aí que dá pra brincar. É divertido, né? Você tá lá pra passar tempo, tá enjoado de jogar com os decks meta. Dá pra você brincar, já que a gente não tem ainda a ranqueada. Mas, no geral, é deck bem for fun, beleza? Mas, é isso. Comenta aí, qual é o deck for fun que você mais curtiu de jogar aqui no Pokémon Pocket? Ou você pretende montar? Gostaria de saber de vocês também. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Fui.